O primeiro prêmio literário para escritores independentes pode ser uma boa oportunidade para pessoas como a Janaína Chama, que é servidora pública, apaixonada pela leitura e que tem o dom de escrever. Eu sempre gostei muito de ler e sempre tive também uma imaginação mais fértil e em um determinado momento, numa busca pessoal, eu comecei a escrever e gostei muito da experiência. Eu só não esperava, de repente, no futuro, publicar o livro porque isso estava muito distante de mim. Mas, quando aconteceu de eu ver minha obra completa, me motivou a publicá-lo sim. Os escritores independentes da região ou de qualquer lugar do Brasil que desejam participar podem se inscrever procurando a GSC Eventos Especiais, que é a responsável por organizar o Flipoços. Trata-se de mais uma atividade super importante, que faz parte da programação oficial do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. É uma atividade inédita que nós estamos fazendo em conjunto com a Amazon Brasil. E é o primeiro prêmio literário para escritores independentes, que é algo que a gente já vem valorizando, destacando ao longo de todos esses anos, que é exatamente destacar esses escritores que muitas vezes não têm oportunidade. E, junto com a Amazon, então, com a KDP, com a Kindle Publishing, nós estamos lançando esse primeiro prêmio para escritores independentes, com a oportunidade de participação de escritores de todo o país. E, sobretudo, com um destaque muito especial para escritores de Poços de Caldas e de todo o sul de Minas Gerais, num raio de 100 quilômetros, mais ou menos, ao entorno de Poços de Caldas, onde nós consideramos que é o território literário sul-mineiro em que a gente quer realmente fazer um trabalho ainda mais focado nessa diferenciação que nós todos aqui na região temos, que é o foco na área da literatura. Para que haja essa participação, para que eles tenham acesso ao edital, para que os escritores possam acessar o edital e acompanhar tudo, e saber como que vai realmente funcionar todo esse trabalho, podem acessar o nosso site, flipocos.com. Lá tem um link que vai direto para o edital, que tem todas as informações. Lembrando que o primeiro prêmio literário para escritores independentes será lançado no dia 27 de abril, portanto, não estão abertas ainda as inscrições. As inscrições serão abertas no dia 27, no primeiro dia do Flipoços virtual, que será numa quarta-feira, e nós, então, estaremos abrindo as inscrições para todos os nossos escritores independentes de todo o país, e principalmente de Poços de Caldas e do sul de Minas Gerais.